Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Mas antes, se inscreva em nosso canal e aproveite para curtir e compartilhar este vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Canal BR Valdir Brasil Eu quero compartilhar com você Deus de propósitos. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37 e o verso 33. Diz assim, e conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Essa é uma expressão triste de um pai chamado Jacó. Essa túnica era uma túnica diferente. Essa túnica a qual José está se referindo, ela estava suja de sangue, sangue de cabrito. Levaram a túnica suja de sangue e entregaram para o pai de José, Jacó dizendo, pai, nós achamos essa túnica no meio do caminho. E quando Jacó pega aquela túnica e olha toda suja de sangue, Jacó diz, é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Essa túnica causava muita inveja. Essa túnica causava muito ciúme. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que aos outros filhos. José era o filho da sua velhice. José era o filho da mulher que Jacó amava. José era invejado pelos seus irmãos por causa dessa túnica. Sabia que você causa inveja nos seus irmãos? Eu não estou falando dos estranhos, eu não estou falando dos adversários, eu não estou falando dos inimigos que você tem sem saber. José era invejado pelos seus próprios irmãos por causa daquela túnica. A túnica era uma túnica diferenciada, era uma túnica colorida, era uma túnica do destaque. Quando Jacó entrega aquela túnica para José, criou no meio de seus irmãos uma ciumeira doida. E pior ainda, José teve um sonho, não um sonho de barriga cheia, não um sonho da carne, mas José teve um sonho de Deus. Preste atenção, todos os sonhos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Fica ligado, porque aquilo que Deus te fez sonhar, queira o inferno ou não, queira os teus irmãos ou não, o que Deus fez você sonhar, o próprio Deus vai trazer a existência. E os sonhos de Deus não morrem, os sonhos de Deus se cumprem. Então, se você acredita em palavra profética, levanta a sua mão que eu vou liberar uma para você. Os sonhos de Deus, eles acontecerão na sua vida, ainda que os teus aniversários torçam para que você seja despedaçado. Mas Deus vai cumprir o sonho que Ele te deu, porque o Deus que deu o sonho, é o Deus que dá a provisão para a realização do sonho. Os irmãos de José odiavam José, primeiro pela túnica, depois pelo primeiro sonho. E José teve um sonho e na sua imaturidade, na sua inocência, José revela o sonho que ele teve. E José disse, engraçado, nós estávamos no campo, e o meu feixe se erguia, ficava de pé. E eu via quando onze feixes se curvavam diante do meu. E os irmãos ficaram irados, quer dizer que nós vamos nos curvar a você, nós vamos servir a você. Não, José não falou de servir, José falou de comida. José falou que estava no campo, e o feixe dele ficava de pé. E você vai encontrar no final da história de José que isso aconteceu. Quando veio a fome sobre toda a terra, José era governador do Egito, e o feixe de José que estava de pé, alimentou os seus irmãos. Preste atenção em uma coisa, quando Deus te dá um sonho, talvez você não tenha noção do que Deus vai fazer. Mas se prepare, porque os sonhos de Deus sempre serão para você abençoar outras pessoas. Os sonhos de Deus sempre serão para que você venha levantar o que está caído. Para que você venha trazer saúde para o que está ferido. Porque os sonhos de Deus nunca envolvem violência, os sonhos de Deus nunca envolvem injustiça, os sonhos de Deus nunca envolvem matar alguém. Não, os sonhos de Deus é sempre para abençoar alguém. Então, quando Deus te dá um sonho, fica tranquilo. Porque através do teu sonho, o nome do Senhor será glorificado. Quando Deus te dá um sonho, fica tranquilo. Porque esse sonho vai se cumprir e muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. É isso que eu estou profetizando. Deus vai realizar o teu sonho. E você se tornará canal de bênção na sua casa, na sua parentela, por onde você andar. Porque os sonhos de Deus vão se cumprir. E os sonhos de Deus, eles trazem bênçãos a todas as pessoas. Cria nessa palavra e receba essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Ficaram com raiva de José. Quem sabe José pensou assim, gente, eu não comi feijoada essa noite. Eu não estava com a barriga cheia. E eu tive esse sonho, porque alguém deve ter falado, José, você está com a barriga cheia, José. Isso é sonho de barriga cheia. Alguém já falou isso com você? Quando você revela um sonho. Você fala, eu tenho um sonho. E alguém diz, sabe quando esse sonho vai acontecer? Nunca. Você estava com a barriga cheia. Isso é sonho de barriga cheia. A Bíblia não fala, mas eu imagino. Eu posso imaginar que José naquele dia não comeu nada. Fez jejum. Foi dormir e teve um outro sonho. E agora José revela o segundo sonho, dizendo, eu tive um sonho. E eu sonhei quando o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. E aí o próprio pai de José ficou preocupado. Já pode dizer, meu filho, que sonho é esse? Você comeu feijoada ontem de noite? Não, pai. Eu estava em genju. Meu filho, você quer dizer que eu e sua mãe também vamos nos curvar a você? José ficou quieto. Sabe por quê? Porque José ainda não sabia o tamanho do sonho que Deus já tinha preparado. E aí, um dia, o pobre do inocente de José recebe uma ordenança do pai. O pai diz assim, José, meu filho, vai lá olhar os seus irmãos. Vai lá ajudar os seus irmãos. Vê se eles precisam de alguma coisa. Depois me trago o relatório. E José foi. E no lugar onde estava marcado para eles ficarem, eles não estavam. Porque irmão desobediente existe em toda parte. Irmãos que não obedecem o que o pai manda. E os irmãos de José não estavam no lugar determinado. José foi informado e José caminhou mais e encontra os seus irmãos. E quando José estava de longe chegando, eles falaram, Ih, olha lá, lá vem o sonhador-mor. Como eles te chamam? Eles te chamam de sonhador? Qual é o apelido que você tem no meio dos seus irmãos? O que eles dizem a teu respeito? Ih, chegou, está vindo lá o sonhador-mor. Só sonha coisas grandes. Você precisa sonhar coisas grandes porque o teu Deus é Deus de coisas grandes. Você sabia que tem muita gente que tenta te fazer o mal hoje? Que vai se arrepender amanhã? Sabe qual foi a intenção dele? Vamos matar José. Se eles conseguem matar José naquele dia, eles iam morrer de fome lá na frente. Tem coisas que Deus faz para abençoar o teu próprio inimigo. Foi por isso que Jesus disse, Quando o teu inimigo tiver fome, dá veneno para ele. Foi isso que Jesus falou? Ah, não foi não para dar veneno não? Não dá uma comida com chumvinho para ele? Foi isso? Não. O que Jesus disse? Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele comer. E eu digo, tem que ser comida boa. E depois, dá um pudim de leite condensado também. Dá sobremesa para ele. Jesus disse, dá comida para ele. Dá o quê? Dá água. Dá água perrier, querido, francesa para ele. Dá água top, dá água boa para ele. Então, sabe o que Jesus ensina? O princípio. Quando nós abençoamos aqueles que nos perseguem, aqueles que torcem contrário contra nós. Quando nós nos abençoamos, Deus vai nos abençoar mais. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos que o criticavam, que acusavam Jó. A Bíblia diz que Deus mudou o quadro da vida de Jó. E Deus deu de forma duplicada. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus vai multiplicar a bênção da tua casa. Deus vai ampliar a riqueza dos teus celeiros. Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. Quando você praticar esse princípio, abençoar aqueles que não te abençoam. Então, a igreja do Senhor foi criada para ser bênção. Você precisa ser canal de bênção. Abençoe pessoas e Deus vai te abençoar mais. Ore por pessoas e Deus vai te honrar mais. Creia nessa palavra. Tome posse dessa palavra. E receba essa palavra no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Aleluia. E alguém deu a ideia. A gente mata José. A gente mata esse sonhador. E aí Rubem diz, não, não, não vamos matá-lo. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogá-lo na cisterna. Vamos jogá-lo na cova. Jogaram José na cova. E a Bíblia diz que naquela cova, naquela cisterna, não tinha água. E ele ficou ali. E eles foram comer, beber. E o pobre do José, pelado. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica do destaque. Você sabia que tem gente de olho na sua túnica? Você sabia que tem gente torcendo para você perder a sua túnica? Porque imagina José, peladão, dentro da cisterna. E aí eles comeram, se alegraram. E eles viram de longe um grupo de midianitas, de mercadores que vinham. E alguém teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte. A gente vende José e a gente ainda bota 20 moedas de prata no bolso. Tem gente querendo te vender. Venderam Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Para Judas, Jesus só valia 30 moedas de prata. Para os irmãos de José, José só valia 20 moedas de prata. Quanto é que você vale, querido? Você vale mais do que o mundo inteiro. Porque por você, Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Por você, Jesus se entregou. Então você tem muito valor para Deus. Ainda que alguém subestime você. Ainda que alguém diga que você só valia 20 moedas de prata. Deus está dizendo. Por sua causa, eu entreguei o meu único filho. Para morrer pendurado no seu lugar. Para que você tivesse direito à vida eterna. Em seu lugar, o meu filho se fez pecado. Para perdão dos seus pecados. Por você, ele foi humilhado. Ele foi entregue. E ele venceu a morte. Para que você viva a vida eterna. Então, para Deus, você tem muito valor. Deixa quem quiser oferecer 20 moedas de prata por você. Mas para Deus, você vale muito mais. Porque Deus escolheu você. E por sua causa, a história foi mudada. Você é justiça de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é alguém que vai morar no céu. E vai entrar pelas portas. Para desfrutar daquilo que Jesus disse. Eu vou preparar um lugar. Para que onde eu esteja, você esteja comigo também. Venderam José. Dá para você imaginar José lá no mercado de escravos no Egito. Colocavam todos os escravos para serem comprados. José estava lá peladão no meio dos escravos para ser vendido. A Bíblia diz que Potifar, que era capitão, chefe da guarda de Faraó. Meteu os olhos de José e disse. Eu levo esse garoto. Quanto é que ele custa? Venderam por mais de 20. Olha aí. José começou a ter valor aumentado. Agora José não estava mais na cisterna. Agora José estava na casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José fazia na casa de Potifar prosperava. A bênção do Senhor estava com José independente de onde ele estivesse. Escuta isso. Independe do lugar que você está. A bênção do Senhor vai te alcançar. Escuta isso. Independe da casa que você está. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Porque é uma promessa. Deus disse. As minhas bênçãos te alcançarão. Por isso, meu irmão, fica tranquilo. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Porque é a bênção que corre atrás de você. E onde você chega, a bênção do Senhor te alcança. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. José estava na casa de Potifar. E a bênção do Senhor entrou na casa de Potifar. De tal modo que a Bíblia diz que Potifar não sabia de nada. Do que tinha dentro de casa. Porque tudo estava no controle de José. E aí, sabe o que aconteceu? José era tão formoso. José era tão abençoado. Que a mulher de Potifar meteu o olho no menino e disse. Eu quero ficar com esse cara. Eu vou ficar com esse cara. A Bíblia diz que durante dias e dias ela começou a sediar José. Deita comigo. Fica comigo. Meu irmão, não abra mão dos princípios. José entendia. José sabia o que era pecar contra a autoridade. José sabia o que era pecar contra Deus. Tanto é que quando a mulher vem e agarra José e diz. Fica comigo. Não tem ninguém aqui. Ele disse. Eu não vou pecar contra o meu Senhor. Ele estava falando de Potifar. Eu não vou pecar contra o meu Deus. O meu Senhor entregou todas as coisas dessa casa. Para eu cuidar menos de você. Então, eu não vou quebrar princípios. Tem gente quebrando princípios e quebrando a cara. Porque quando quebram princípios, quebram a cara também. Quando quebram princípios, quebram a bênção. Quando quebram princípios, quebra a ponte e cai no abismo. Aprenda isso. Princípios não podem ser quebrados. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Vem o que vier. Princípios não podem ser quebrados. Os sonhos de Deus não morrem para fiéis. Os sonhos de Deus se cumprem na vida de quem é fiel. E a mulher tenta segurar José. E José foge e deixa a capa. E aí naquela casa onde José foi honrado. Naquela casa onde José foi visto como o maior. Ele teve a decepção na vida dele. Sabe o que Deus falou comigo? Existem lugares que você cresce nesses mesmos lugares. Muitas das vezes você é desonrado. Mas escuta uma coisa. Quando a mulher de Potifar denuncia José para os seus servos. Deus estava dizendo para José. Fica tranquilo querido. Porque o sonho que eu te dei vai se cumprir. E agora José vai parar na cadeia. Alguém olhando para José podia dizer. Esse cara é um azarado mesmo. Invejado pelos irmãos. Traído pelos irmãos. Jogado na cistena pelos irmãos. Vendido pelos irmãos. Quando a gente pensa que está tudo melhorando na vida dele. Agora ele desce para a cadeia. Preste atenção. Sabe por que José foi parar na cadeia? Porque o plano de Deus não era que José governasse sobre a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele seria mordomo. Deus tem algo maior. Deus tinha um sonho com José. Deus falou. José você será governador. Você será bem maior do que o capitão Potifar. Onde Deus fez você crescer. Alguém pode até te derrubar. Mas o que Deus prometeu vai te levar a lugares mais altos ainda. José continuava revelando os sonhos de Deus. Um dia chega o copeiro de Faraó. E chega o padeiro de Faraó. Presos. No aniversário do rei. E aí eles tiveram sonhos. E eles ficaram preocupados. Acordaram tristes. E aí José pergunta. Por que vocês estão tristes? Tivemos sonhos. E ele revela um sonho para José. E José dá a interpretação. Para o padeiro ele disse. Dentro de três dias. Faraó vai te arrancar daqui. Vai cortar tua cabeça. Vai pendurar você na forca. E para o copeiro José diz. Dentro de três dias. Você vai espremer vinho. Vai espremer uva. E vai levar para o rei. E você vai voltar a servir o rei. Só tem uma coisa. Quando você estiver lá boa. Lembre-se de mim. Três dias depois se cumpriu. Só que o copeiro esqueceu de José. Aí você fala assim. Engraçado, pastor. Parece a minha história. Eu abençoei tanto essas pessoas. Eles esqueceram de mim. Eu fiz tanto para essas pessoas. Eles esqueceram de mim. Mas calma querido. Deus não esquece. E um dia. Faraó tem um sonho. Chama todos os sábios do Egito. Ninguém pôde revelar o sonho de Faraó. E agora Faraó. Nervoso. Preocupado. Sem saber o que ia fazer. Sembrante triste. O copeiro se lembra. Deus lembrou. Lembra de José. Lembra daquele cara que te abençoou lá na cadeia. E aí o copeiro diz para Faraó. Faraó. Eu pequei. Lembra o tempo que eu fiz mal. Os teus olhos. Eu estava na cadeia. Junto com o padeiro. E tem um homem lá dentro chamado José. Um hebreu. Um garoto novo. Mas ele tem o espírito de revelações. E aí mandaram chamar José na cadeia. José fez a barba. Botou uma roupa de gala. Bonitão. Já era bonito. Imagina todo arrumado. Aí chega aquele galã diante do rei. Quando o rei olha para aquele menino. Esse menino tem o espírito de excelência. E ele conta para José o sonho. E José traz a interpretação. Dizendo o rei. Na realidade não foram dois sonhos. Porque é um sonho só. Porque tudo isso faz parte de uma única história. As sete vacas gordas que você sonhou. São sete anos de muita prosperidade no Egito. E as sete vacas magras que engoliam as gordas. São sete anos de muita escassez na face da terra. E aí você tem que fazer o seguinte. Você tem que usar nesses sete anos. Gastar só a metade. E aí José diz. E aí José diz. Faraó. Escolhe alguém. Que tenha sabedoria. Para administrar as suas coisas. E Faraó diz. Precisamos de alguém muito sábio. Precisamos de alguém muito excelente. E não existe ninguém melhor do que você José. E sabe o que a Bíblia diz? Então tirou o Faraó o anel da sua mão. E o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E cramavam diante dele. Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a Josué. Eu sou o Faraó. Porém sem ti. Ninguém levantará sua mão. Ou seu pé em toda a terra do Egito. Sabe o que Faraó estava dizendo? Eu estou no primeiro carro. Você está no segundo carro. Eu sou o Faraó. Mas sem você. Ninguém vai colocar o pé. Ou seja, ninguém vai mandar aqui. Porque depois de mim. Só você José. Você está entendendo o que Deus faz. Deus pega um garoto. Que era odiado pelos seus irmãos. Que sofria perseguição dentro da própria casa. E Deus honra esse menino. Porque Deus deu um sonho para ele. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Para você. Eu estou colocando um anel no teu dedo. Eu estou colocando um anel de poder. De autoridade. E você será porta-voz do reino aqui. Então Deus já está te dando poder e autoridade. O que você declarar. O Senhor vai honrar. O que você falar. Deus vai cumprir. Porque quem está te dando autoridade. Não são os teus irmãos. Quem está te dando autoridade. É o próprio rei. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. É o Todo-Poderoso. É aquele que está agindo. Em seu favor. Receba nesta hora. Poder. Autoridade. Um são. Que o rei está te dando agora. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe. Você que está voltando para Jesus agora. Ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase. Eu recebo. Está aí na tela. 21-975-514444. Manda um WhatsApp. Dizendo o seu nome. Que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai. Eu entrego essas vidas. Que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora. Haja uma mudança. Uma transformação. Sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.